Assim, é muito fácil pregar e induzir as pessoas a acreditar no que eu quero Eu mando só ficar lendo versículos da Bíblia, isolados Mas vai ler o contexto todo para você ver Mas, irmão Rubens, a Bíblia não é um livro comum, não Claro que não é um livro comum, é um livro todo manipulado Para levar a pessoa para o inferno Irmão Rubens, tu é herege, tu é herege Não estou falando da Escritura, não, meu amado Aquele que crê em mim, como diz a Escritura Dele, fluirá rios de água viva Aquele que crê em Jesus, como diz a Bíblia, está ferrado Não vai atrás da Bíblia, vai atrás da Escritura Se o negócio fosse a Bíblia, Jesus tinha dito a Bíblia Ele fala a Escritura porque a Bíblia está manipulada A Escritura nela não, mas ela está Cheio de concordância que não concorda Cheia de epígrafe errada Velho testamento misturado com o novo Pano velho e remendo novo Vinho velho e aldre novo e vice-versa Isso é a Bíblia que está assim Não é a Escritura, nem a Palavra de Deus Não, meu amado Aprenda a separar as coisas e contaminar a cabeça Contaminada Herege, herege, crucifica, herege Crucificaram Jesus também porque ele era herege, viu Era herege perante a lei de Moisés Que muitos aí servem e não querem largar Aí eu sou herege perante a lei de Moisés Não cuideis vós que eu o acusarei perante o Pai A um que vos acusa, Moisés, em quem vós tem crido Palavras do Salvador E não temais Mateus, estamos lendo 10, capítulo 28 Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma Temai antes Aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo Não se vendem dois passarinhos por um centil E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do Pai Até mesmo o cabelo da vossa cabeça estão todos contados Significa o que? Fala O que eu tenho dito aqui pra você Aqui ó Nessas letrinhas pequenas aqui Da escritura Fala nos telhados Fala na internet Fala nas praças públicas Não tem medo de você morrer amanhã não Porque se for o caso eu te mato hoje E joga tua alma no inferno Se você negar Eu sou Deus Eu faço todas as coisas É assim que está aqui, meu amado E até mesmo Os cabelos da vossa cabeça estão todos contados Não tem mais Não tem mais pois Mais valei vós do que muitos passarinhos Portanto Qualquer que me confessar Diante dos homens Eu confessarei diante do meu Pai Que estás no céu Está vendo, meu amado? Está lendo o contexto todo? Confessar perante os homens é não negar Você sabe da verdade? Fala Deixa o povo ficar iludido mais não Isso aqui não está falando de diabo, de capeta De quem não presta, de ser humano ruim, não Está falando daqueles que podem te açoitar na sinagoga deles O perigo está nos falsos profetas Que se vestem como ovelha Caminham como ovelha Falam como ovelha Mas por dentro são lobos Devoradores É deles que está falando aqui Mas qualquer Que me negar diante dos homens Eu o negarei também diante do meu Pai Que está nos céus Não cuideis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer paz Eu vim trazer espada para você lutar A sua espada É a informação, meu amado A guerra é a guerra da informação O povo está desinformado O povo está iludido O povo está conformado O povo está sendo tudo caminhado para o inferno E vamos ficar calados? Se nós nos calarmos Será que as pedras clamarão? Não cuideis que vim trazer a espada à terra Não vim trazer paz Perdão Não cuideis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer paz Mas espada Porque eu vim por Uma discessão entre o homem e seu pai A filha e sua mãe A nora e sua sogra E assim Os inimigos do homem Serão seus familiares Fala isso que eu estou falando aqui Leia isso aqui perto do monte de parentes seu E a Bíblia se cumpre Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim Não é digno de mim Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim Não é digno de mim Quem não toma a sua cruz Quem não arrisca a sua vida Quem não fala a verdade Doa a quem doer Sobre as coisas que estão na palavra Na escritura E por consequente No livro da Bíblia Porque foi aqui que os papas colocaram para nós ler Então quem não toma a sua cruz Não fala essas verdades Não segue após mim Não É digno De mim Diz o salvador Ioxua 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 Para mim eu não faço diferença Meu amado É transliteração Vai falar para um mineiro Que ele não pode falar mais Porta Enfia na cabeça dele Tem que falar porta Ele não vai falar porta Ele fala porta Porta E acabou Então se é Ioxua 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 Está tudo certo Agora Jesus não está Jesus é Iexo Iexous Ou Jezous Ou Jesus Essas são as transliterações Tem nada a ver com Ioxua 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 Quem acha a sua vida Perdê-la-á E quem perder a sua vida Por amor de mim Acha-la-á Não é quem perder a vida Não é quem perder a vida Por amor de Cristo Aí eu pergunto a você Essa 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 é de doer Essa dói lá no calo Lá embaixo Olha Essa é de doer É melhor perder a vida Por qualquer outra coisa Porque vai perder mesmo Não vai? Ou é melhor perder por Jesus? Você já pensou isso Alguma vez assim No seu íntimo? Olha senhor Eu vou ter que perder minha vida mesmo Não vou viver para sempre Eu não vou viver para a semente Mas eu vou viver Eu vou perder minha vida Em função de que? De uma porcaria De uma doença podre? Eu vou perder minha vida Fazendo coisa errada? Ou sem querer Num acidente? Assim? Alguma coisa? Ou numa covardia de alguém? Como é que eu vou perder minha vida? Ah senhor Eu prefiro perder a minha vida Pelo amor a ti senhor Sem dúvida É o melhor meio de perder a vida E é isso que o senhor Jesus está falando aqui Ele está errado? Nunca Olha Nunca Ioxua O salvador Que por contaminação Ainda chamo de Jesus E porque estou lendo Jesus aqui de ponta a ponta Na bíblia Não é na escritura? É isso É isso que eu tenho dito para você Eu estou lendo na bíblia O tempo todo Jesus Eu não consigo falar Ioxua Eu estou lendo na bíblia Eu estou contaminado Porque a bíblia me contaminou Mas eu não tenho como ir à escritura Se não for pela bíblia Isso é alimento sólido Meu amado Se você acha que estou falando um monte de besteira Que não está entendendo nada Você vai ter que pegar os primeiros vídeos lá Para ir vendo Ou procurar conhecimento em outros locais Não é só eu que tenho informação também não Não sou o bambambam não Viu? Eu estou no 10 Quem achar a sua vida perdê-la E quem perder a sua vida Por amor de mim achar lá Quem vos parece a mim Me recebe A quem me recebe A mim recebe aquele que me enviou Quem recebe um profeta Em qualidade de profeta Receberá galardão de profeta Quem recebe um justo Em qualidade de justo Receberá galardão de justo E qualquer que tiver dado Só que seja um copo d'água fria A um desses pequeninos Em nome de discípulo Em verdade vos digo Que de modo algum Perderá O seu galardão Tempo todo O senhor aproveita Para falar em caridade Em dar alguma coisa para alguém Nem que seja um copo d'água fria Tempo todo ele fala isso Para você ver o tamanho Da importância disso Mas está superado Porque a palavra Tem que ser revelada Pelo Espírito Santo E o Espírito Santo Revelou lá para o Calvino Para o Macaleu Do Maca Inferno E Macaleu do Inferno Nenhum rapaz Esses caras só Contaminaram Porque de Israel Saiu a contaminação Dos profetas de Israel Para todo o planeta E contaminou tudo Está tudo contaminado E eu leio do jeito que está escrito Quero nem saber Isso aqui foi escrito para me ler A escritura Foi para me ler Eu vou ler Ninguém me impede de ler não Ler eu posso ler Eu não estou indo contra a lei do mundo Nem lei do homem Nem lei da justiça Então eu vou ler Não vem fazer Minha cabeça Que coisa de fazer cabeça Tu sabe até o que que é Não irmão Tem que ter unção A unção é essa meu amado Aquilo não é unção A unção é essa aqui É você ler que está aqui Compreender Praticar E colocar a cara a tapa É falar no telhado O que eles ficam falando Em oculto aqui Fica tendo para eles Retendo Porque retém a chave Do conhecimento Da justiça Não entra E nem deixa os outros entrarem Está falando dos Illuminati Não Está falando dos cães gulosos Dos falsos pastores Dos falsos profetas São piores do que os Illuminati? Possivelmente Quem sabe não são os próprios